Fiz a cama na varanda Deu um vento na roseira Espalhou a primavera E cobriu a flor com flor Afogado em tanta rosa Tive a rosa mais bonita Que é você, meu bem querer Hoje sei que dessa vida Só se leva a paz vivida O viver e o querer bem Deu um vento na roseira Por amor aprisionado Fiz meu ninho com você Meu querer bem Meu bem querer No seu mundo fiz meu ninho Mesmo quando vou sozinho Estou junto com você Cada curva no caminho Cada rosa e cada espinho Tão saudade de você Seu amor puro e sincero Vou ser tudo o que eu quero Faz você, meu bem querer Fiz a cama na varanda Mesmo quando estou dormindo Estou sonhando com você Deu um vento na roseira Por amor aprisionado Fiz meu ninho com você Fiz meu ninho com você Meu querer bem Meu bem querer No seu mundo fiz meu ninho Mesmo quando vou sozinho Estou junto com você Cada curva no caminho Cada rosa e cada espinho Cada rosa e cada espinho Tão saudade de você Seu amor puro e sincero Por ser tudo o que eu quero Faz você, meu bem querer Fiz a cama na varanda Mesmo quando estou dormindo Estou sonhando com você Estou sonhando com você Música Música